A Diocese encheu a sede de Setúbal para acolher o novo Bispo. D. Américo Aguiar trazia consigo cartuchos de projéteis de guerra da Ucrânia para lembrar que nesta hora há violência em muitos lugares da Terra. E como disse, perante ela o mundo parece que já não chora nem ri. Eu tive o chamamento de trazer estas balas para mais uma vez gritarmos contra ninguém, mas a favor da paz, porque as crianças, os idosos, as famílias e os indefesos estão a ser mortos a toda hora e a todo momento e nós parece que já estamos com aquela coisa da globalização, da indiferença. Nem rimos, nem choramos e isso não pode ser. Definitivamente nós temos que entender que a esta hora há pessoas a ser mortas, a fugir, a salvaguardar os seus bens, as suas famílias e estão encurraladas e isso não pode acontecer. Um apelo à paz que D. Américo Aguiar partilha com o Patriarca de Jerusalém, ambos feitos cardeais no mesmo dia. Temos conversado e a única coisa que nós temos ao nosso alcance é a arma de oração, não temos mais nenhuma e por isso fizemos as vigilas de oração e eu peço aos portugueses, aos cristãos, aos católicos de todas as religiões, aos que não têm religião, que entendamos que rezar pela paz não é rezar contra ninguém nem a favor de ninguém em especial. Rezar pela paz é rezar pela paz para todos. Esta primeira Eucaristia, presidida pelo cardeal D. Américo Aguiar com o Bispo de Setúbal, reuniu diversas figuras do Estado e o próprio Presidente da República. O novo Bispo recordou que a Igreja é parceira de quem gera o país porque busca o bem comum. A Igreja está no território para o mesmo fim de outras instituições, para o bem comum. E é isso que nós temos também que nos habituar. A Igreja não tem nem que incensar para dizer que está tudo bem, nem para criticar só para ser contra o que quer que seja. Nós estamos todos no mesmo território para fazer o melhor por Portugal e pelos portugueses, para o bem comum. E o bem comum pode ter várias maneiras de ser concretizado, de direita, de esquerda, mais assim, mais de outra maneira. A própria Igreja tem muitas, enfim, facetas, tem muitos prismas, mas o que eu peço e o que eu digo sempre, dessa relação de amizade e de proximidade que tenho com os atuais governantes, é sempre pedir-lhes que façam sempre o melhor possível por Portugal e pelos portugueses, e que possamos fazer coisas boas, neste caso agora, vão-me perdoar aquilo que é a Península de Setúbal. Eu tenho muito medo que, passado 48 anos de Dom Manoel Martins ter gritado tanto, que muitos dos problemas se mantenham e a gritaria tenha que ser a mesma. Esta foi uma celebração que acolhia o novo Bispo, mas Dom Américo Aguiar já tinha ido ao encontro de instituições importantes na área civil e religiosa. Uma delas foi a Comissão de Proteção de Menores. Primeiro para conhecer e agradecer o trabalho feito nestes anos, depois para tomar conhecimento daquilo que são as situações e os casos. E aquilo que eu fiquei a saber é que, à data de hoje, a Comissão de Proteção de Menores de Setúbal não está a trabalhar nem a avaliar nenhuma situação. O que eu quero é dar graças a Deus pelas comissões diocesanas, dar graças a Deus pelas vítimas que tiveram coragem de abrir o seu coração. Eu aprendi que é muito difícil, principalmente a um homem, chegar aos 30, 40 anos e abrir o jogo de uma situação tão grave e tão dolorosa que viveu na sua adolescência porventura. E é preciso criar condições de confiança, de segurança mútua na sociedade para que as pessoas possam dar o passo de abrir o seu coração. E depois, também sermos capazes de o fazer transversalmente naquilo que é a sociedade. A Igreja fez, está a fazer, tem que melhorar, tem que fazer mais, tem que insistir, tem que resolver o passado, tem que apostar no presente e tem que preparar o futuro. E também todas as outras instituições e realidades da sociedade portuguesa. O novo Bispo visitou também o Hospital de Setúbal, mostrou a sua preocupação pelas carências do Serviço Nacional de Saúde e pediu a entendimento entre médicos e governo. Tenho muito respeito por todos os profissionais de saúde, todos. Agora, é preciso que se entendam. Eu não sei, não conheço os dossiês, não conheço os pormenores das negociações, agora penso que os sinais que nos são dados, quer de um lado, quer do outro, o que nós cidadãos pedimos é que, por amor de Deus, se entendam. Porque se nós ouvimos que o mês de novembro pode ter o contexto que o meu querido amigo Fernando Araújo referiu, é motivo de suplementar preocupação para todos os portugueses, principalmente para aqueles que não têm a possibilidade de não ir ao SNS. Quem tem a possibilidade de ir ao privado é mais ou menos a mesma coisa. Quem não tem essa possibilidade fica mais preocupado do que aquilo que já está no seu cotidiano de vida. E por isso o que eu peço é que aos médicos, aos profissionais, aos representantes da classe, ao Sr. Ministro, ao Ministério das Finanças, que todos ponham na mesa, que se calhar já puseram, que eu não sei, mas que todos façam o que for possível para que este nó se desate. Agora, D. Américo Aguiar inicia o seu pontificado como 4º Bispo de Setúbal no itinerário pastoral em que quer estar junto das pessoas, com o protagonismo que a circunstância exija. O Papa Francisco diz-nos sempre que nós devemos estar disponíveis para ir à frente para puxar e eu vou desver que muitas vezes estarei na linha da frente. Outras vezes estarei discretamente na linha última, a recolher os mais frágeis, a acompanhar os últimos. E outras vezes vou estar no meio da malta, para a borga, para ajudar e para também fazer caminho com todos. Atrás, à frente, no meio, os pastores já não vão em cima da sede gestatória a receber incenso. Isso já acabou. Dias antes, na mesma catedral, o cardeal D. Américo Aguiar tinha tomado posse canónica da diocese de Setúbal no mesmo dia em que D. Manuel Martins tinha sido ordenado bispo há 48 anos atrás.